Alexandre XRE300, estou indo aqui na concessionária BMW Sael, aqui em Pernambuco, Recife Cara, vê de perto a entrega da moto do amigo Sebastião Belmiro Estou aqui com o Sebastião Belmiro e olha a máquina que ele veio buscar, aqui na BMW Sael E aí Belmiro, é a terceira moto? Primeira moto Primeira moto? Experiência de autoescola Tira a habilitação quanto para a moto? Final de novembro Final de novembro, estamos em dezembro Um mês Um mês aí de habilitação A sua primeira máquina A BMW G310 GS Já vai sair com proteção aqui de carenagem Proteção de filtro e cárter É a preta, preta com cinza, show de bola Pneu de uso misto Anota a placa aí Freio, já vem com o Aero Keep, suspensão invertida A moto é show de bola Lembrando que você pode pagar para a moto sem placar daqui mesmo na concessionária Amigo do Delmiro ali, o Delmiro está passando mal ali Aqui na BMW é assim Aqui é a marca da Sael, bolinho Aqui tem algumas semi-novas Para você escolher Olha a S1000XR Hehehe Show de bola, meu velho Aqui é a 1200RT Olha só o trabalho do emplacamento do cara Deixou o arame bem escondido aqui Show de bola, meu velho Aqui é a caixa de fusíveis Checklist O que é que serve aqui? Caso a motocicleta tenha algum problema elétrico, né? Primeiramente, para sair do prego Para não ficar na estrada Tu pode dar uma olhada aqui nos fusíveis Para ver se isso não funciona normalmente, tá? Ali na caixa de fusíveis aqui eu vou ter essa pinça para retirar E aqui... Os reservas? Os reservas, exatamente Tá? Os reservas É sempre reservas, certo? Bateria selada, não precisa completar com a mão nem nada Só vai ter ela daí para trocar por outra Certo? Vamos lá no lugar da chave, tá? Que é a tampa do combustível, né? Gira o cinto dourado também Certo? ela vai abrir para trás, colocar para frente, com a chave ainda em giro, eu vou pressionar com os dois polegas aqui na parte superior, a chave vai voltar praticamente sozinha, tirei, fecho a tampa, parte do guidão aqui da emissão, guidão todo para a esquerda, empurro, giro no sentido do horário, vai travar, para destravar eu empurro e volto a chave no sentido do horário, certo? Aí ele vai travar. Está destravado. Ela também trava para o outro lado, tá? Então toda vez que eu quiser travar o ponto, eu coloco o ponto do lado. Não, o ponto dessa é que ele trava nos dois lados. Exatamente. A primeira informação do painel no leal do interno, que é essa parte aqui, vai ser o tempo ou a quilometragem regressiva para o próximo serviço, que seria as revisões programadas, tá? No caso, o primeiro é com um quilômetro, com um número, certo? Aqui nas informações eu tenho nível de combustível, rotação do motor, tá? Velocidade, indicador de marcha, horário e as informações de controle de bola, tá? Quando eu ligo o motocicleta, a primeira informação que vai me mostrar é o range, que significa autonomia e uma distância que eu posso percorrer, e é comum que o volume existente no combustível, no tanto de combustível, tá? E esse cálculo também é feito de acordo com o consumo médio da moto. Ao toque desse botão aqui, eu vou passar essas informações. Eu tenho aqui o odômetro total da moto, o odômetro parcial 1 e 2, que eles podem ser zerados, né? Pra poder zerar, eu aperto e seguro. Zerou, calma. Aqui eu tenho a temperatura do motor, o range novamente, consumo médio e consumo instantâneo. Tá? Gente, por exemplo, o nosso limite, certo? É velocidade média, e aqui eu tenho o data setup, pra fazer ajuste de data de hora, certo? E aqui, no layout externo, eu vou ter as informações aqui do lado esquerdo, certo? O indicador que as setas estão ligadas, né? Os que eu falei no limite que estão ligados. Eu tenho aqui o informativo que, fora o alto, tá? Pino também. Reserva de combustível e o indicador de news. Aqui do lado direito, tá? Eu vou ter o informativo que o ABS está ativado ou desativado, tá? Também tem o informativo de alerta, certo? Que esse triângulo azul aqui, que vai acender, nas cores amarela ou vermelha, certo? E também tem aqui essa parte, que é o indicador de alta rotação pra marcha que eu encontro. Ou seja, ao atingir uns dez mil e quinhentos giros aqui, passar dessa barrinha mais escura, mais larga, ela vai acender, vai trocar de marcha. Ainda não sei de um estilo de light. Consegue, exatamente, tá? Eu aperto e seguro esse botão aqui, tá? Pressiono ele por alguns segundos e lá vai parar de piscar. Exatamente. Exatamente. Quando eu começar a andar com o motocicleta, ela entrar em movimento, essa luz ela vai começar a piscar no sentido de alerta, né? Ou seja, pra eu não frear bruscamente que o ABS está desativado, tá? Pra desativar o ABS, é só pra parar ou não? Não, pode ser ouvido em movimento também. Show. Primeiro, tá? As informações no painel são... ...muito fácil, tá? ...muito fácil, tá? Tchau, Tati. E aqui, eu vou fazer um checklist aqui pra lá, não sei se você vai olhar, né? Essas aqui, ó. Continuando como é que vem, aqui atrás também. Do outro lado, né? Tato, certo? O exalto. A porta do bicho, né? A usina. A desligação da autografia. E aqui, a porta da corrente, certo? Quando esse botão tá acionado, o motocicleta. Coloquei pra baixo. Aperte o segundo sem acelerar. Não deixa pra lá. Aperte o segundo. 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 Assim, ó. Uma moto espetacular, muito confortável. Vai passar uma siglação muito boa pra você colocar. Essa sensória vai ser muito impossível. Ela passa, assim, bem rápida. Mas isso vem linear, ou seja, sempre colocado, você vai sempre colocado em inglês Porque a moto está acontecendo sempre muito pra trás Você vai fazer ação rápida ou forte? Eu já testei, eu já testei e aprovei 7 1.1.1 E aí Felipe, quem quiser comprar uma moto BMW, como é que faz? Faz, aqui na SAEL está a Avenida Mascarenha de Moraes, bairro da Ibiribeira Número 1856, próximo a Universo, Muro 1, Conselho Atacadista Vem aqui na SAEL, tem a melhor experiência com a motocicleta que você já teve Aceita a moto usada de entrada? Aceitamos a moto usada como entrada também E como é o financiamento? Financiamento, a partir de 30% de entrada da máquina No caso da linha G310, salto financiado em 1.4, no máximo 36 vezes Valeu Felipe Obrigado Boas vendas Vai mudar de marca? Vai mudar de marca? Vai mudar de marca? Eu lembrando que o inscrito no canal, o Sebastião Belmiro Ele é inexperiente em moto viu A experiência dele em moto é a autoescola Então, ele está todo cuidadoso ali e E essa moto aí Casou bem pra ele Ele tem mais de 1,70m E a moto casou bem pra ele A G310 GS Ele queria pegar uma F850 Eu digo, meu amigo, calma aí Muita calma nessa hora Aí eu sugeri pra ele começar na Na 310 Ele pegar aí uma boa experiência aí De 1 a 2 anos Pra depois subir pra F850 Que aí eu não queria ver meu amigo Acidentado por aí não Que a moto, a F850 Ela é Ela é forte, muito forte Olha a ferramenta Zero bala Tá ali pegando a manhã da embreagem Olha essa moto aqui Só eu parado Só enrolar aqui o guidom Ela já fica querendo Deitar pra direita Um cuidado que eu tenho que ter nessa moto também É com o tanque cheio Quando eu balanço a moto A gasolina fica Pra um lado e pro outro aqui E eu parado eu sinto a moto balançando Por isso que é importante ter altura Tem que subir o giro Subir o giro E eu tenho avisado pra ele Pra subir o giro Lá no teste de rádio Teve um cara que caiu assim Vamos lá cara, valeu Tem um posto aí Um posto na esquina Deixa o ônibus sair Olha aí O primeiro abastecimento Vai ser no posto BR E a gasolina aqui Tá por quanto Tá Dá pra começar Dá pra começar na isso Agora O negócio é o primeiro quilômetro Olha Gasolina grid Tá 4,49 9 E a comum 4,39 Alco a 3,199 Ainda tá caro Porque teve uma baixa aí Nos preços Acho que aqui ainda tá Um estoque velho É isso aí Primeiro abastecimento da bichinha Abasteça com carinho Uma moto zero bala É É É nóis O Sebastião é inscrito no canal aí Ele conheceu o canal pelo Tassouza Raider Nossa saudoso Tiago E desde então ele vem acompanhando o canal Ele viu lá o teste do Que eu fiz lá na Na coroa do avião No aeródromo Coroa do avião Com a Com a GS E ele gosta da marca BMW E queria aí uma Acho que era uma 850 que você queria né Aí eu disse a ele Calma aí rapaz Vai numa Começa na 300 Se não Se não Você se mata Aí ele vai pegar a experiência nessa aqui E depois passar pra F850 Que é uma máquina Show de bola meu velho Aí a máquina Show de bola Até o próximo vídeo Obrigado por acompanhar Tchau 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 Tchau, tchau.